...do Flamengo, Ninho do Urubu, de um incêndio, matou 10 adolescentes. Na entrada do CT na Zona Oeste do Rio, o documento da Prefeitura comprova que a interdição nunca cumprida foi determinada em outubro de 2017. Faz atenção! No canto, escrita à mão, uma atualização com a data de hoje. Segundo a Prefeitura, o clube já tinha sido multado 31 vezes por causa do funcionamento do Ninho do Urubu sem alvará. O edital diz que o centro de treinamento não tem alvará de licença para estabelecimento, nem habite-se. Desde o incêndio no dia 8 deste mês, nenhum atleta do clube vinha dormindo no Ninho. Até ontem, o local estava sendo usado apenas para treinamentos. No último dia 13, a Justiça já tinha proibido a entrada e qualquer atividade de crianças e adolescentes no CT. A Guarda Municipal vai controlar o acesso, que ficou restrito aos funcionários das obras de adequação do Ninho. Em nota, a Prefeitura diz que as portas foram lacradas e assim devem permanecer até que sejam regularizadas as pendências urbanísticas e fiscais do estabelecimento. A interdição mudou toda a programação do time na véspera do jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O treino foi transferido às pressas aqui para a sede da Galha. A Galha não é usada particularmente pelos profissionais desde 2010. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito sobre o acidente aéreo. Bom, doutores, eu cada vez fico mais empolgado, porque... Não é empolgado com essa crise aí não, mas com os vídeos que a gente tem feito. E a melhor ideia que eu tive aí, que a gente teve, fui incentivado pela Terezinha, pelo Leon, pelos amigos, a fazer uns vídeos. E eu digo isso lá no dia 9, né? Hoje já é 27. Que se tivesse um comando forte... Nós... É fruto de um debate, não sou eu sozinho. Várias pessoas conversando comigo. E a gente falou o seguinte, fechava, no primeiro pronunciamento, o presidente Landir tinha que ter fechado o seu treinamento, Jorge Elal, liberado para o poder público, imediatamente, chamar as vítimas, bloquear uma importância, porque acabou de pedir emprestado, 125 milhões, já está querendo comprar jogadores aí, ao arrepio, já está querendo vender o Renier, Renier, lá da base. Quer dizer, o mundo comercial funciona plenamente, mas atender as vítimas não querem. Mas, parênteses, o centro de treinamento diário é para estar sendo aberto. Se você fecha lá, como a gente disse, libera, em 15 dias, cumpre as exigências todas que estavam precisando, hoje estaríamos voltando para o centro de treinamento. A Gávea já estaria pronta para receber. Meus amigos, vejam nossos vídeos, vejam a coerência. A reunião do Conselho do Flamengo, do Conselho de Administração, para pedir a aprovação orçamentária. A reunião com os ex-presidentes, chamar os ex-presidentes. E agora vai ter uma eleição para o Conselho Fiscal, onde o presidente Landir já tem candidatos que vão para lá para defender as contas dele contra as famílias. Quer dizer, é uma coisa totalmente imparcial. Uma chapa do Conselho Fiscal vai ter eleição agora, tem gente lá escalada para defender. Então, eu deixo registrado isso. Mais uma vergonha. Já agora, a partir de agora, a gente teve que enfrentar tanta coisa, né? Um jornalista dizendo que o Flamengo tinha que ser refundado, tinha que mudar o nome do Flamengo, botar uma estrela preta aqui e tal. Tantas violências que o Flamengo sofreu por omissão do presidente do Flamengo, da sua diretoria, as declarações do vice-geral levantando e abandonando a coletiva. Coisas horríveis. O CEO também não falou nada com nada. Quer dizer, é uma sucessão de atrapalhadas que vão, provavelmente, deixar um legado negativo. Isso por quê? Porque o Flamengo se recusa a quebrar esse sistema de compra e venda de jogadores, porque são tudo ativos que estão ancorados no exterior. Então, você bloquear 20 milhões, você tem que tirar dessa balança de pagamentos uma importância para pagar a idealização das famílias. O Flamengo não quer fazer isso porque vai quebrar o blockchain, vai quebrar o blockchain da criptomoeda que funciona a venda de atleta. Isso é muito triste. Cada vez mais empurra os grupos independentes para fazer uma oposição e montar-se uma frente de oposição ao governo Landir, que está indo muito mal, está defendendo outros interesses que não são os bons interesses do Flamengo. Bom final de noite a todo mundo. Sucesso a todo mundo. Beijo no coração de todo mundo. Beijo no coração.